Olá, tudo bom com vocês? Eu sou o Márcio, educador de circo da Fábrica de Cultura Belém, junto com meu parceiro Rafael. Estamos aqui para fazer uma proposta de exercício criativo para vocês. Esse exercício criativo vai ser utilizado depois, junto com os outros vídeos que vocês já fizeram, para nós fazermos um vídeo formatura para conseguirmos dar um fechamento no nosso semestre, que foi praticamente todo online nesse ano de 2021, primeiro semestre. Como exercício criativo, vou propor o exercício da vassoura. A gente vai continuar com esses princípios do palhaço, então esse exercício da vassoura é um exercício também de palhaço, que vai trabalhar um princípio do palhaço, que seria o de estar sozinho, estar só. Então, o exercício é entrar no ambiente com uma vassoura, com um material de limpeza ou outra ação que desejam, e sozinho, se depare sozinho, sem ninguém, ninguém está olhando, você pode praticar e ser guiado pelos princípios que já trabalhamos, que é de sentir, primeiramente, respiro, sinto como está meu corpo, depois vem a ingenuidade, ou seja, tudo isso aqui é novo, então permitam-se, no outro princípio que é, surpreender-se com as coisas, então eu descubro, porque eu não conheço aquilo, então se surpreenda e interessar-se pelas coisas, por ser algo novo, eu vou me interessar por aquilo. Então, a gente vai seguindo nessa atuada, durante o exercício, e deixando-se levar as ações, tá? Então, o importante aqui não é figurino, nem nariz, pode usar, que se sentir a vontade, quando for ajudar, se quiser usar o nariz, pode usar, ou um figurino, fazer uma produção de vídeo, mas se não for ajudar, simplesmente, deixe-se levar, né, por esses princípios, de sentir, da ingenuidade, de descobrir, de surpreender-se, de interessar-se pelas coisas, respira bastante, dá tempo para as ações, dá tempo para essa emoção acontecer, para as ações acontecerem, tá bom? Pode ser algo bem simples, mas eu sei que viver isso de verdade, ter essa emoção, de fato, e não a gente pretender essa emoção, ou pretender mostrar, né, criar uma expectativa de o que for fazer, é algo muito difícil, é algo realmente, dessa maneira, dos desafios mais difíceis que eu conheço. Então, não fiquem criando muita expectativa, e deixem-se levar por essa brincadeira, tá bom? Então, às vezes, dá certo, às vezes não dá certo, às vezes a gente tenta e fica um pouco frustrado, outras vezes a gente se surpreende com como é ser levado por esse movimento, né? Então, o palhaço, ele tem esse lugar que é muito baseado, baseado, não sei se inspirado, na infância, nas crianças. Então, como eu já disse no outro vídeo, para quem convive com crianças de 1, 2, 3 anos, eles estão sempre nesse modo, né, de interessar-se, descobrir, a ingenuidade perante as coisas. Então, veste uma coisa do lado errado, tenta fazer algo que nunca é inusitado, como objeto. Então, é com esse espírito que a gente propõe o exercício, tá bom? Então, esperamos realmente que vocês consigam fazer, que desfrutem da proposta, e aguardamos os vídeos de vocês. Um grande abraço! Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado.